A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. As núpcias do Cordeiro Em brancas vestes vamos Transposto o mar vermelho Ao Cristo Rei cantamos Por nós no altar da cruz Seu corpo ofereceu Bebendo deste sangue Nascemos para Deus Seu sangue em nossas portas Afasta o anjo irado Nas mãos do Rei injusto Seu povo é libertado O Cristo, nossa Páscoa Morreu como um Cordeiro Seu corpo é nossa oferta Pão vivo e verdadeiro Ó vítima verdadeira No inferno a porta abris Livrais o povo escravo Dai vida ao infeliz Na morte o Cristo volta Na morte o Cristo volta A vida é seu troféu O inferno o inferno O inferno traz cativo E a todos abre o céu Jesus Páscoa o Cordeiro Em vós se alegreiro Em vós se alegra O povo Que livre pela graça Em vós nasceu de novo A glória seja ao Cristo Na morte vencedor Ao Pai, ao Santo Espírito Ao nosso igual louvor Ao nosso igual louvor Maria Magdalena Maria Magdalena Com a outra Maria Foram ver a sepultura da sofronte Aventura do Senhor Aleluia Aleluia ём Palavra do Senhor O meu Senhor O meu Senhor Assenta-te ao lado o meu direito Até que eu ponha os inimigos teus Como escabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso centro de poder, pois ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como orvalho antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque A vossa destra está o Senhor, ele vos diz No dia da ira esmagarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho E por isso seguirás de fronte erguida Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Vim de ver o lugar onde estava o Senhor No sepulcro, aleluia Quando o povo de Israel saiu do Egito E os filhos de Jacó de um povo estranho Judá tornou-se o templo do Senhor E Israel transformou-se em seu domínio O mar à vista disso pôs em fuga E as águas do Jordão retrocederão As montanhas deram pulos com ovelhas E as colinas parecendo cordeirinhos Creme, ó terra, ante a face do Senhor Ante a face do Senhor Deus de Jacó O rochedo ele mudou em grande lado E da pedra fez brotar águas correntes Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso Que é o Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Vim de ver o lugar onde estava o Senhor No sepulcro, aleluia Diz o Senhor Não tenhais medo Anunciei a meus irmãos que a Galileia se dirijam Lá todos vós me encontrareis Aleluia 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 Ao nosso Deus a salvação Honra, glória e poder Aleluia Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia 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 Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Aleluia E vós todos que o temeis Vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 De seu reino tomo posse Nosso Deus onipotente Aleluia Aleluia Exultemos de alegria Exultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia 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 Demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Diz o Senhor, não tenhas medo. Anunciaia, meus irmãos, que a Galileia se dirijam. Lá todos vós me encontrareis. Aleluia! Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a Ele anjos, dominações e potestades. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia! 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 Olha em minhas mãos e vê de meus pés, sou eu, Aleluia! Aleluia! E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome, seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Olha em minhas mãos e vê de meus pés, sou eu, aleluia. Louvemos com alegria a Cristo Jesus, ressuscitado de entre os mortos, como primícias dos que adormeceram na esperança da luz eterna, e rezemos. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos, e que se faz presente pelo mundo inteiro. Abençoai todos aqueles que invocam o vosso nome. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Jesus Cristo, médico dos corpos e das almas, visitai-nos e salvai-nos pela vossa misericórdia. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Curai e reconfortai os doentes, e livrai-os de toda a enfermidade. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Ajudai os aflitos e oprimidos, e sustentai os que padecem necessidade. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Vós, que pela cruz e ressurreição, abristes para todos o caminho da imortalidade, concedei as alegrias do vosso reino aos nossos irmãos e irmãs falecidos. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Senhor ressuscitado, ouvi a nossa oração. Tenta-se, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo, ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.